e vamos ver e o mitinho aqui a palhaçada da vez é o mamãe falei causando no Hopi Hari começa a palhaçada a palhaçada da semana eu falo que ele é um homem ele entra em depressão vocês vão me procurar o mamãe falei nome aí spoke tá com umas gotinhas de suor estranho nas costas né um padrão estranho de suor tá suando diferente né mas se eu entrar no bairro feminino e as mulheres se tira ofendida você acha que eu deveria entrar mesmo assim ai mano é isso então é isso ai pelo amor de deus o cara sai da casa dele se veste de mulher vai até o Hopi Hari para causar a carinha de quem tá causando a carinha do mamãe vou causar agora vou causar agora vou pegar esse cara no pulo tô com roupa de mulher e agora posso entrar no banheiro das mulheres agora agora eu trolei pessoal a gente tá aqui em frente ao Hopi Hari que tá fazendo ele tá fortinho né o mamãe falei toda aquela situação do áudio da ucraniana lá deu bastante combustível para ele ele fazer academia tá tudo bombadinho promoção muito interessante sossego facho mamãe falei tá usando o óculos Felipe Neto lambeu muito cu lambeu muito cu proteico lambeu vários cu proteico mulheres eles estão dando o ingresso gratuito a entrada gratuita para uma mulher acompanhada de um homem portanto eu trouxe aqui a minha nova namorada cara não pode nem dar ingresso de graça tá ligado cara vai lá causar encher o saco do trabalhador e o piu piu tem piu piu tem piu piu eu acho que eu vi um gatinho uma ótima ideia uma ótima ideia uma promoção esse mês né a mulher não paga mas é bom que a Aline quebrou ele né porque o que que você acha aí eu tava esperando a Aline fazer um discurso do tipo eu acho que é um mas a Aline falou boa ideia isso aí Aline bate aqui o pé do homem então nós somos um casal e esse é outro casal tá mas tem que ser mulher mas ela é uma mulher tem aonde ela é de cinza e ele sim eu sou uma mulher ele sim é uma mulher e isa uma que crinjada de centavos não o cara é sinistro ela saiu da casa dele pegou o carro viajou vários quilômetros para passar vergonha a gente é o saco da tia que tá ali ó tá ali com a maquininha de cartão na mão ali ó suando nesse calor do caralho mas qual que é a diferença entre esses dois só roupa feminina você não tá querendo gozar com a minha cara né gente pensa a mulher tá ali vai saber a quanto tempo quanto que ela tá recebendo para tá ali trabalhadora cansada que não tem nenhum trabalhador que não é cansado e o cara do mamãe falei foi lá encher o saco dela com uma pauta imbecil dessas ah não dá estranho quando as pessoas mais velha fala isso tá querendo gozar com a minha cara ou será que essas pessoas não percebem o que tá falando que eu não gostar da minha cara sim senhor mamãe falei se você vim de vestido você pode dar de graça tá feliz pode entrar de graça no hop high tá feliz agora porra paga não paga a mulher trans não paga o louco cara então vamos lá o louco porra mas tem 12 anos de idade paga ele de preto paga paga ela se é com mulher trans vai passar é uma mulher trans ok posso falar baitação de marketing parabéns então a gente pode dizer que é o seguinte para você parabéns pelo que a gente é tanta imbecilidade junto é tanta e ele é só um desocupado que quer provar um ponto não e olha o jeito que ele quer provar o ponto de ó o cara a gente a gente é isso né é a turminha que quer lançar o Danilo Gentili para presidente o que tá ligado o cara que ele quer provar qual que é o ponto de inclusão inclusão para você não pagar basta você se sentir uma mulher sim sim é isso porra os caras estão sério aqui que a gente não vai questionar lógico se chegar aqui na nossa traga no dia que eu tiver falando a promoção falando que é uma mulher trans não é uma forma que se você se vestir de velho você pode furar a fila tá ligado tem vídeo disso no YouTube mesmo não parecendo uma mulher não olha numa boa para ser mesmo uma mulher barra homem trans precisa de no mínimo ter feito a transição completa na verdade não essa fala sua é completamente errada então eu nem vou entrar nesse tema aqui porque eu não sei muito sobre ele e mas eu sei que você não precisa ter passado pela transição inclusive tem mulheres trans famosas que não passaram pela transição e elas são mulheres a gente não tem essa a gente vai ajudar pela parede então assim a definição de mulher é usar um vestido não a definição de mulher é eu não tô fazendo diferenciação de gênero é uma mulher para um homem mas por exemplo por que que ela não é um a gente vai olhar um homem porque o senhor tem uma documentação com o nome social de mulher não mas eu também não tenho ela também não tem mas eu não vou entrar na sua casa olha querendo da chave de de xereca na mulher querendo da checkmate na mulher a mulher não o cara vai para uma mulher um cara sai da casa dele e ele chega numa mulher que está trabalhando e vai infernizar a vida dela e não mano e ai quer causar quer causar ai meu deus ai meu deus tem 1.200 reais por mês tá aí ó casteta toda suada debaixo desse sol não tem um ar-condicionado uma salinha precificado é aí ó em pé não tem cadeira não tem nada só se fudendo tem que usar esse uniforme ridículo vai ficar aguentando mamãe falei na orelha dela como se ela fosse dona do hop e rari e o mamãe falei esse né que gravou a porra daqueles áudios agora que é da lição de moral nos nos caras agora um problema prático e se a pessoa se sentir mulher entrar e se sentir o lacrazão de direito é a direita lacrando ai meu deus isso aqui vai bombar no twitter no twitter ai gente tem um homem lá dentro ai já entrou fio esquece ai já tá dredo outra coisa que banheiro o papo do cara ai e se ele chega aqui na entrada e se sente uma mulher mas lá dentro ele vira um homem ai cara se eu sou se eu sou juro por eu se eu sou esse cara segurando o meu radinho aqui eu falo com ele com todo respeito vai tomar no seu c** não vai não sério vai tomar no seu c** você quer lacrar desse jeito merda lacra ali ó naquele lugar ali nem você nem você nem nenhum de vocês vão entrar porque eu acabei de definir aqui babaca não entra pronto eu ia fazer assim outra coisa tipo assim na cabeça dele tá dando check-in-mail no cara o cara tá só falando não amigo pode entrar de graça eu já falei pode entrar de graça porque você tá aqui ainda eu deixei você entrar de graça e você tá na minha frente ainda deixando meu saco eu já falei pode entrar de graça a gente tem banheiro titulado masculino e feminino banheiro que você se sentir a vontade nessa brisa do banheiro não entendo tá ligado genuinamente não entendo banheiro unissex é uma coisa que existe desde sempre tá ligado verdade barzinho centrão da cidade banheiro unissex inclusive e bem nojento câmera caiu minha câmera bruxou banheiro que você sentia a vontade mas se eu entrar no banheiro feminino e as mulheres se sentirem ofendidas você acha que eu deveria entrar mesmo assim aí já é elas né eu perguntaria assim mas você não é uma mulher por que que elas iam se sentir ofendidas se você você não é uma mulher não é para isso que você veio aqui então porque você vai inibir as mina como me explica aqui moço e agilidade meu filho mas da nossa parte do rocker em si não vai ter problema nenhum do rocker em si não vai ter problema nenhum botou o cara de câmera lenta e branca e preta à toa vocês viram o que ele fez ele deixou a cabra de vestido entrar cabra de vestido falou que era mulher e deixou entrar se ela entrar no banheiro não tem problema a gente esse cara é um babaca entrar no banheiro feminino o cara inventando esses problemas é foda né porque tipo assim seria interessante nem sei se seria também a gente eu nem sei o que eu tô falando mas já que vai e podem me xingar o quanto quiserem mas eu acho que ser trans ou não tem mais a ver com o físico do que com a mentalidade assim ninguém aqui vai te xingar não óbvio que não as pessoas estão aqui para conversar e dentro do respeito dar as suas ideias mas eu acho que seria interessante Laura você poder pesquisar mais sobre isso para entender mais como que isso funciona porque é claro que achar todo mundo pode achar mas é bom a gente falar de um assunto ainda mais um assunto desses com um pouco mais de certeza então é legal a gente pesquisar por meios principalmente ouvir mulheres trans ou homens trans falando sobre isso porque não não acredito que seja esse o ponto eu acho que tá para além disso mas eu não tenho propriedade nesse assunto eu já falei isso mas tem um canal que eu acho muito bom que é de uma mulher trans eu sempre vou indicar ela porque os vídeos antigos dela ela falava muito muito sobre isso sobre várias questões e o porra foi direto para os vídeos dela tá mas deixa eu botar aqui ela tem vários vídeos falando sobre não para essas campanhas ser uma mulher trans e ela passou pela boa transição mas tem muita coisa boa dela sobre o processo fica aí minha indicação porque eu realmente não tenho muita propriedade sobre isso porque eu não conheço muito sobre isso então eu não vou me alongar mas eu acho que a gente tem que pesquisar e entender mais e eu acho que é mais ou menos isso aqui e aí e é é muito individual vai de pessoa tem mulher trans que o pessoa trans né o homem trans que passa pela transição completa tem pessoa trans que não passa pela transição completa são vários casos e casos de pessoa é muito individual é muito de cada um é muito a realização da pessoa com a pessoa e a gente não tem que ficar achando nada eu não sou uma pessoa trans não sei se vocês são eu não tenho propriedade nesse assunto mas se por algum acaso algum dia eu quiser falar sobre isso o mínimo é pesquisar e entender e não ficar falando qualquer coisa apenas porque sim então é interessante sim a gente é pesquisar e atrás e tentar entender a mas eu não sei nada então não dá sua opinião porque você não sabe nada é isso mas eu acho que uma pessoa querer passar por trânsito só para fazer uma experiência assim como na do vídeo isso sim deve ser ofensivo para os trânsito de verdade concordo plenamente até porque caso vocês não saibam o brasil é o país que mais mata mulheres trans e trans e a gente não existe no mundo então isso é um assunto muito delicado aqui no brasil eu acho que o questionamento do mamãe falei eu não acho que o questionamento do mamãe falei é válido porque a partir do momento que você quer falar sobre isso de uma forma ridícula ridicularizando e sendo ofensivo com os outros nada do que você tá fazendo é válido é só babaca mesmo é eu acho que é é o que eu falei é um tema delicado porque muita gente não entende e eu tô me incluindo nisso inclusive eu vou até pesquisar mais porque eu acho que é isso você quer falar sobre algo tenha pelo menos o mínimo de entendimento do assunto então o que o mamãe falei tá fazendo aqui é apenas ridículo é pegar um homem que provavelmente é cis também nem vou afirmar isso que eu não sei mas provavelmente deve ser vestir ele de mulher levar ele num evento que tem essa coisa de que mulher não paga e virar e falar assim a esse homem aqui ele é uma mulher porque hoje ele acordou se sentindo uma mulher sendo que não é assim que funciona isso sim deve ser extremamente ofensivo para toda uma comunidade isso isso que o mamãe falei tá fazendo como tudo que eles fazem é um disserviço mas é aquilo não vou me adentrar nesse assunto porque eu não tenho entendimento sobre isso e eu acho que toda causa merece o devido respeito agora sim é legal você indivíduo se questionar ah por que que a comunidade trans é assim o que que o que que é o banheiro sei lá o que o que que define isso e aquilo outro como que funciona e procurar esses vídeos e essas informações e esses estudos vindo de pessoas da comunidade trans e não de um fulano qualquer que tá falando merda na internet vai atrás da informação de quem vive isso na pele que talvez isso traga pra você ter mais entendimento sobre eu indiquei a Mandy Candy aí hoje o conteúdo dela não é mais sobre isso mas os vídeos antigos delas ela fala tudo sobre como que foi é a transição dela o processo como que foi a mente dela a cabeça dela até o momento que ela vive hoje e é muito legal é e eu recomendo porque de fato é é a pessoa assim que eu mais acompanhei durante muito tempo o problema aí a banheiro feminino masculino como se nós os cabras não sacassem o pau para fora no meio da rua e mijassem árvore né se fizesse alguma diferença tá ligado todo cabra já tirou o pau na rua alguma vez na vida e mijou no mato igual um bicho tipo assim que diferença faz estar no banheiro da mulher tá ligado você tá na rua e assim tem o ouso dizer que eu até já caguei no mato deve pagar o uso dizer ele deve pagar porque ele é um homem né ele é homem não é não sou mulher os cabras e as cabritas e esse vestido aí vai dar você gostou do vestido de esse vestido aqui olha se você não tomar cuidado você vai embora assim é isso que é isso que veio a tarada eu hein vai embora sem ele Olha isso, olha essa cena O mamãe falei Com um cara vestido de mulher Indo pra uma pessoa Que talvez não tenha contato Com esse tipo de pauta E indo fazer uma pergunta completamente imbecil Pra essa pessoa Gabriel, isso vai ser um corte no YouTube Eu já estou me preparando Porque eu não vou ler nenhum comentário A história de live com o chat desse é puxado E hoje tem uma promoção que a mulher não paga Você pagou? Você acha que ela deve pagar ou não? Claro que não Não deve pagar? Não Por quê? Porque é mulher Mulher? Sim E ela? Também não, se for mulher Se fode Eu acho que ele está se fudendo nesse vídeo Porque eu acho que ele vai para as pessoas E espera que as pessoas sejam mais completa arrombada Feito ele Eu acho que esse é o intuito O intuito do vídeo Eu acho que ele pensou assim Ai Vou lacrar no Twitter Vou mostrar para as pessoas Que as pessoas Aí ele chega para a pessoa Gente É a impressão que eu tive Eu acho que ele chega para a pessoa E espera que a pessoa fale assim Não Isso daí é um homem Ele é um homem Só que até agora Ninguém fez isso É uma mulher Então é isso aí Tá ligado? Que 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 O cara quer Mano Que que ele quer Eu não quero te Atrapalhar nada Eu só quero te dar os parabéns Você foi muito simpático A gente Posso falar pessoal O parque acendeu a gente aqui Super bem Então isso é uma questão polêmica aqui Os caras lá Não recorrer Mandaram bem Venham no Rupi Hari Tá bom? Todo mundo sorridente Também Todo mundo sorridente Muito bem Gostei muito Da pessoa que nos atendeu Segurança Ela Como você vai ter o dia 31 de maio 31 de maio 31 de maio desse mês? Pergunta do cara 31 de maio de maio Né o imbecil Pera vai até 31 de maio Bagulho mano Março, abril, maio Vai por Três meses Podendo entrar de graça No bagulho Que vida mansa Pop Hari é parque né Nunca fui num parque Gente Minha vida é triste O maior problema Que a sociedade vem enfrentando Que é Trans no Hopi Hari Sim Obrigada mamãe falei Não é no Hopi Hari Onde as pessoas morrem Tá liberado Fumar Ai gente Que merda hein Gente Que merda Não é no Hopi Hari Que merda